Esse é meu mano Isaac Oliveira, trem mais caro do Youtube Tá na pista aí, mandou eu te avisar É Urubu, é complexo da penha, é favela da VK Os irmão bota a rajada, porque nós tá no sistema E fala pros alemão aí, levanta a mão, levanta a mão Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro Puta que, puta que, puta que pariu, puta que, puta que pariu Quem é comando vermelho, levanta a mão pro outro Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Esse é meu mano Isaac Oliveira, trem mais caro do Youtube Tá na pista onde ia criar, me meter bala, novelista Só blocão com pental de 30, que o comando vermelho administra Matukah A VK Aviso, avisa, 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 avisa o monte todo Tá toda rapaziada, chegando o final do ano Atividade dobra, veio o toque aqui pra nós Favela tá uma delícia, veio o toque dos irmãos do Urubu Que havia o todo mergulho, mas o todo mandou avisa aí Que se vem, vai ter o 15, vai escutar só de pistouzo Vário de nove, vale o de doze, o bando é chapa quente E aqui é nós que tá, vai escutar só de meia, tá de bocada e de acar Os amigos tão na pista, aí mandou eu te avisar É Urubu, o contexto tá bem, é favela da VK Os irmãos botam arrasada, porque nós tá no sistema E fala pros alemão aí, levanta a mão, levanta a mão Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro Cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro do problema Esse é meu mano Isaac Oliveira Trem mais caro do Youtube Cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro do problema Já vai voltar pra onde é criar Me meter em barro, velho Só blocão, penta o de trinta Seu comando vermelho administra Trem mais caro do problema 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 Trem mais caro do problema